Yo Koso, bem-vindo! Yo Koso Nihon-e, bem-vindo ao Japão! Fala pessoal, eu sou o Giuliano Passini e esse é o Caminho para o Japão. Vou te começar contando uma coisa pessoal, que eu fico mais feliz é quando recebo comentários e a cada novo vídeo mais pessoas como você tem deixado comentários para mim. Muito obrigado! Bora conhecer mais sobre os jogadores recordistas? Episódio passado falei dos maiores pontuadores e mesmo se você está começando agora a conhecer o rugby, dá para entender o que isso significa, certo? Acontece que no rugby o que mais vale pontos é o try, quando o jogador ou jogadora cruza a linha de fundo do campo do adversário e apoia a bola no chão. Essa forma de fazer pontos é o try e a cada try vale 5 pontos. Como é mais difícil e vale mais pontos do que acertar um chute, que vale 3 pontos, por exemplo, além dos maiores pontuadores, a gente também costuma contar quem faz mais tries. E olha só, sabe qual é o recorde de tries num único jogo? São 6 tries do Mark Ellis, dos All Blacks, numa única partida em 1995 contra o Japão. E numa única Copa, tem 3 caras empatados com um total de 8 tries. São eles, Jonah Lomo, dos All Blacks, a seleção da Nova Zelândia, na Copa de 99, Brian Abana, da África do Sul, os Springboks, em 2007, e também dos All Blacks, Julian Savia, na última Copa, em 2015, na Inglaterra. Para finalizar, os recordistas de tries em Copas do Mundo, claro, os jogadores com mais tries somando todas as Copas. Empatados em 5º lugar, com 10 tries cada um, temos 3 jogadores, Shane Williams, o baixinho eletrizante do País de Gales, David Campizzi, a lenda da Austrália, e Brian Lima, de Samoa. Se liga só, com 11 tries em 4º lugar, temos 5 jogadores. É, isso aí. Acompanhe aí, Rory Underwood, da Inglaterra, Joey Rocococo, da Nova Zelândia, Chris Leighton, da Austrália, e Adam Ashley Cooper, também da Austrália. Para ser diferente, em 3º lugar está sozinho, o também neozelandês Doug Howlett, com aquela sua cabeleira voadora. E também, sem companhia, em 2º lugar do ranking, de maiores fazedores de tries em todas as Copas, o australiano Drew Mitchell, com 14. E no topo, com 15 tries cada um, Brian Abana, da África do Sul, que até já apostou corrida contra um guepardo, e o grande, a lenda, o primeiro astro mundial da família do rugby, o All Black, Jonah Lomo. Quem você acha que podia entrar aí para essa lista? Para você saber, times finalistas disputam 7 jogos. Fazer mais que 8 tries em uma Copa não é fácil. Tem que ter uma média de mais de 1 try por jogo. E fazer mais que 6 tries em um único jogo só, então. Agora, o Adam Ashley Cooper, da Austrália, pode conseguir chegar lá. Se o experiente craque for confirmado para a Copa, terá grande chance de fazer mais 4 ou 5 tries e ficar junto com o Abana e Lomo, ou, quem sabe, até mesmo passar essas lendas. Já imaginou? Comenta aí se acha que isso é possível. E continuando com meus palpites, hoje está complicado. Hoje é o Grupo C. O Grupo C de Inglaterra, França, Argentina, Estados Unidos e Tonga. E se eu te contar que eu nem defini ainda quais são as seleções que eu acho que vão passar, você não vai acreditar, vai? Mas é verdade. Vou definir agora, vamos lá. Inglaterra, França e Argentina são as três com grandes chances. E eu não sei não. A Inglaterra joga muito, né? Está sempre bem, apesar de ter perdido na semana passada que eu estou gravando, editando esse vídeo, perderam para Gales. Mas eu acho que, eu não sei não. Eu acho que num momento ali decisivo, pode ser que o mental dos ingleses deixem eles para trás. Então, eu não acho que eles passam em primeiro. Eu acho que França, França, pelo que eu vi, defendendo muito, jogando muito, França passa em primeiro. Vamos ver. E aí, Argentina ou Inglaterra, eu acho que a Argentina pode beliscar. A Argentina está vindo bem aí dos Jaguars, do Super Rugby e fazendo bons jogos. Eu acho que os argentinos, quando chega a Copa do Mundo, eles jogam com uma raça que poucos times conseguem competir na vontade. Então, o meu palpite está aí. Vamos ver, França em primeiro, Argentina em segundo e Inglaterra fora. Será? E você, qual a sua opinião desse grupo aí? Conta para mim, deixa seu comentário. As cidades desse quarto episódio, do caminho para o Japão, são Shizuoka e Kumagaya. A região de Shizuoka tem quase 4 milhões e muitos imigrantes brasileiros. Fica a 200 quilômetros ao oeste da cidade de Tóquio e Kumagaya fica ainda mais perto, só 70 quilômetros ao norte de Tóquio. Shizuoka é uma região super famosa e separei três coisas interessantes para a gente conhecer juntos. A primeira é o Monte Fuji, símbolo do Japão, e o pico mais alto, com 3.776 metros, para ser exato. Uma das atividades mais tradicionais é a Fuji-Tosan-nojiki, que quer dizer escalada do Monte Fuji. Acho que se eu for lá e subir, o que vocês acham aí? Chegar lá no Monte Fuji e subir, fazer a Fuji-Tosan-nojiki. A segunda coisa que eu acho que é bem bacana fazer depois de subir o Monte Fuji, claro, é comer, né? A região é famosa pela produção do chá verde, que é conhecido pelos benefícios para a saúde, e pela geleia Sakura, feita das flores da cerejeira, e pelo Shizuoka Oden. Oden é um prato japonês consumido mais comumente no inverno e é feito de vários legumes, tofu, ovo cozido, imerso num caldo feito à base de molho de soja e peixe. Os ingredientes são fervidos e mantidos num fogo baixo até alguém comer. O Shizuoka Oden é uma variação local e o caldo é ainda mais escuro. Será que eu vou chegar lá e ter coragem de comer isso? Eu aposto que você vai querer me ver, né? Comendo esse cozido com essa cor um pouco estranha aí num palitinho. E pra finalizar, na região, um banho na Onsen, Onsen, na cidade de Hakone. O quê? Você ainda não tá entendendo? O japonês não sabe? Quer dizer Onsen? Onsen significa fonte termal em japonês. Como no Japão tem muita atividade dos vulcões, essas Onsen se espalham pelo país todo. Mas a de Hakone é uma das mais bonitas. Merecido, né? Depois de um dia de escalada e comidas diferentes, não é mesmo? O estádio lá é o Shizuoka Stadium Ecopa, onde vai rolar jogos entre Japão e Irlanda, que ainda tô tentando conseguir entrar pra fazer os bastidores desse jogaço, que os japoneses devem lotar os mais de 50 mil lugares desse estádio, além de África do Sul e Itália, Escócia e Rússia e Austrália e Geórgia. E Kumagaya, a cidade é famosa por suas flores de cerejeira e pela decoração do Templo Shodenzan. Do Templo Shodenzan. Isso aí, Shodenzan. O Hosokawashi. Hosokawashi. Hosokawashi é um papel tradicional feito na região que foi considerado pela Unesco como um patrimônio cultural da humanidade. É produzido manualmente e tem um certo brilho. Outra coisa que também é feita manualmente e tradicional lá da cidade é o Gokabô, um doce típico feito de amido e soja. Eu acho que prefiro um bom brigadeiro, né? Mas vamos ver lá, vamos chegar lá e vamos experimentar esse doce pra ver se é bom também. Lá em Kumagaya tem outro estádio feito exclusivamente pro rugby. Isso aí. Com o Magaya Rugby Stadium. É um dos favoritos dos fãs de rugby do Japão. Ele já foi palco de muitos jogos importantes ao longo desses anos, incluindo os campeonatos nacionais de rugby universitário e o torneio nacional escolar que acontece todo ano entre alunos do segundo grau. Também recebe regularmente jogos da Top League, né? Que é a principal competição de rugby de clubes lá do Japão. E o estádio foi completamente, completamente remodelado pra essa Copa e vai ser palco dos jogos de Rússia e Samoa, Georgia e Uruguai e Argentina e Estados Unidos. Aliás, as três seleções desse episódio são Georgia, Itália e Austrália. Itália, do grupo B da Nova Zelândia, África do Sul, Namíbia e Canadá, com a camisa azul com a inspiração do Leonardo da Vinci, que eu até brinquei que a publicidade, né? A foto, os vídeos estavam mais bonitos que a própria camisa. E o monstrão da Itália é o gladiador azul. Ficou incrível, né? Pra ficar de olho no jovem Matteo Minozzi, o fullback, no Scrum Half o Tito Teobaldi, o comandante dos forwards e, claro, o ícone do rugby italiano, Sergio Parisi, com seus 139 caps, jogos oficiais pela seleção e sua quinta Copa. Isso aí. Desde 2003 o cara está na Copa. E vai se tornar, durante essa Copa, o segundo jogador com mais jogos na história do rugby. atrás só do grande Rich Macaul com 148 jogos. E a Georgia? Vamos olhar a Georgia? Está no grupo D com Austrália-Gales-Fiji-Uruguai. Camisa 1-vinho eu não curti muito não, mas a 2-branca está bem bonita. O monstrão com alma é o Amirani, o gigante de fogo, que é um guerreiro épico da Georgia. E muito se fala da injustiça da Georgia não jogar o campeonato europeu, os seis nações, apesar de estar na frente da Itália no ranking. Eu separei três nomes, três atletas que atuam no disputadíssimo rugby francês para a gente ter ideia da qualidade dos jogadores da Georgia. O Pilar, Mikkel Nariashvili do Montpellier, o Ralf Vazil Lob... Ixi... O Ralf... Ih, não. Ralf Vazil Lobzanyedz que defende o Brive, acho que é assim que fala. O jovem número 8, o Grande Promessa, o Beka Gorgadzi Gorgadzi do Bordeaux. Também no grupo Deus Wallabs, a poderosa Austrália, vai jogar contra o Gales, Georgia, Fiji e Uruguai. E com a camisa sempre tradicional, verde e dourada, como eles falam por lá. E seu monstrinho, é claro, é o Wallab. Quero começar com um par de centros. Primeiro, o James O'Connor, que teve altos e baixos e se recuperou das drogas e da depressão para voltar com tudo e está jogando muito. E ao lado dele, o Fijiano, Samukerev. O cara está causando estrago em todas as defesas e, claro, o capitão Michael Hooper, o incansável Asa, que promete sempre, liderando pelo exemplo, principalmente na defesa. E antes de finalizar, a gente está devendo os monstros, os monstros com alma das seleções do primeiro episódio. Se liga só aí o Puma, monstrão da Argentina. Ficou bacana, né? Obrigado aos nossos parceiros, esse programa foi gravado aqui nos estúdios do Nova Braba e Itá. ao amigo Hélio, dos monstros do rugby, pelos mascotes. E a você, você aí, por estar junto com a gente no Caminho para o Japão. Deixa seu comentário, conta para mim dessas seleções quem você está de olho e até o próximo Caminho para o Japão. Sayonara!